Música Semente de vida, de luz e doação Sabina acolha e partilha o irmão De família humilde Sabina nasceu Momentos difíceis também viveu Sabina, semente de amor Sabina, semente de paz Sabina, semente de amor Sabina, semente de paz Sabina, semente de vida, de paz, de amor se tornou Sabina, semente de vida, de paz, de amor se tornou Sabina, conquistou confiança do irmão Esta força invisível que faz acordar Entregou-se à pobreza do irmão Escolhida por Deus, se deixou amar Novas vidas ao mundo ela lhes deu Escolhida por Deus, fez sua vida brilhar Irmão dos pobres, Sabina escolheu Sua vida é um exemplo de amor que faz libertar Sabina, semente de amor Sabina, semente de paz Sabina, semente de amor Sabina, semente de paz Sabina, semente de vida, de paz, de amor se tornou Sabina, semente de vida, de paz, de amor se tornou Jogou a semente em terra cernense Fez brotar em outros continentes Sua alma é eleita por Deus onipotente Sabina é companheira de todas as gentes Sabina é semente de amor Sabina é semente de paz Sabina é semente de amor Sabina é semente de paz Sabina é semente de vida De paz, de amor se tornou Sabina é semente de vida De paz, de amor se tornou Sabina é semente de amor Sabina é semente de paz Sabina é semente de amor Sabina é semente de paz Salve na semente de amor, salve na semente de paz Salve na semente de amor, salve na semente de paz